o vídeo do canal rapaziada videozinho de hoje tropinha eu vou estar mostrando pra vocês aqui o novo boot aqui tá ligado de pessoas assistindo a live do instagram tá ligado e aí vocês vão ver aqui que funciona tá ligado quem tiver interesse é só falar comigo aí o contato tá na descrição tá ligado vou entrar na live aqui de um pessoa que conseguiu deixar a gente disponibilizar aqui tá ligado pode fazer o teste então eu vou entrar aqui no instagram dele mas eu vou deixar o tropinho embaçado porque não pode aparecer o nome do cara né se não é pai é pra mim direito autoral tá ligado então vou enviar aqui vamos ver aqui se vai subir tropinha entrar na live dele aqui tropinha qualquer coisa se demorar muito eu vou pegar o vídeo vou tirar o som da live tá ligado vou deixar embaçado aí mas vou deixar aparecendo pra vocês quantas pessoas estão na live tá ligado aí vocês vão ver que tá subindo um 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É só falar aí comigo no WhatsApp que vai estar na descrição ou no meu Discord que eu vou estar deixando aí com o link atualizado. É isso, Fabio. Tamo junto.